É o Rick Salles Duro sem dinheiro e só as feias querem me dar Duro sem dinheiro e só as feias querem me dar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Duro sem dinheiro e só as feias querem me dar Tudo sem dinheiro e só as feias querem me dar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Empurrar, empurrar Empurrar, 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 empurrar Vazar, vazar é o que? Hoje eu vou ter que empurrar Empurrar, 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 empurrar Empurrar, empurrar, empurrar Não vivo o amor, viva putaria Não vivo amor, viva a putaria Hoje no baile do bag, eu vou comer toda a novinha Não vivo amor, viva a putaria Não vivo amor, viva a putaria Hoje no baile do bag, eu vou comer toda a novinha Não vivo o amor, viva a putaria Não vivo o amor, viva a putaria Não vivo o amor, poxa, que pode amor, mano Duro sem dinheiro e só as feias quer me dar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Duro sem dinheiro e só as feias, mano, é foda Duro sem dinheiro e só as feias quer me dar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Empurra, 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 empurra Fazer o que? Hoje eu vou ter que empurrar Não vivo o amor, viva a putaria Não vivo o amor, viva a putaria Só o que? Hoje eu vou ter que empurrar Prará, 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 papá